Mas que desgraça esta minha vida! Qual é a tua violência hoje, hein? Me a violei e criei! Quero partir isto tudo! Partir tudo? Tudo, meu compadre! Tudo e tenho que querer! Estou inquieto para partir isto tudo! Ainda sento para começar a partir! Não quero saber! E vou partir isto tudo! Aquela louca de andar a gozar com a minha cara! A gozar com a tua cara? A andar a gozar com a minha cara! O que eu ando a fazer este fim de semana? A andar a gozar com a minha cara! E eu aqui, feito porvo! A deixar! Para o quê? Ah! Mas aquela mulher namora, desnamora, casa, descasa! Aquas mulheres mais doido de Avenas que aquela mulher! Ainda por cima é na América, não é? Ainda por cima é na América! Eu não sei como é que ela consegue se picar aquilo tudo como ela diz! É! Isto é complicado! Ah! Meu compadre! Olha! A semana passada teve a namorar um que chamava-se Night To Do! Agora foi um porto esguiz American qualquer! Que não sei quem é! E já ouvi dizer! Andou para aqui um passarinho! Ouvi um passeio! Às 4 da madrugada! Não foi! Às 4 da madrugada! Ainda por fora! Não! Então foi na noite às bruxas! Foi às 4 da tarde! Não é noite às bruxas! Não! Mas isso foi depois! Foi depois! Foi às 4 da tarde vieram dizer pelas internet que ela tinha também acabado já com esse português Américas! Agora! Esta mulher na terra! Tá! 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 Maluco! Tem que ir à farmácia buscar um calmante! Fazer! Um calmante! Fazer! Fazer para a farmácia e ainda desacoprimidos na farmácia e o que é que vais lá para fazer? Um calmante! Por mais já tem um calmante! Não me parece! Mas pronto! Vai lá a vir! E diz-me qualquer coisa! Vou lá a ver se tá! E diz-me qualquer coisa! Tá bom! Uma cachaça! Uma cachaça! Pronto! É que sabe! Até já! Adeus! Até já! Agora vou ligar para a loucaira para ver o que é que se passa! Opa! Que vida! Aquela mulher! Apetece-me e não sei! É que te há! Um outro dia! Já apetece-me é que te há! Aquela mulher tira manos de vinho! E eu aqui a vi! Não é? Pox! Isto já é uma pessoa para a reforma! Já vai nos 66! Daqui um dia vai ser num 69! E então desta maneira! É! Aquela mulher tira manos de vida mais! Sei do que é suposto! Pah! Deixa-me ver que a chamada! Não! Está impedido! Ou que será que aquela mulher anda para aí a tramar? Ora! Mas que coisa! Mas que uma gana de moça! Pah! Poxa! Pronto! Está a chamar! Sim! Loucádia! Aí é o Manel! Ah! Querido Manel! Então! How are you? Eu vou-te dar o are you agora daqui a pouco! Anja! Ouvi dizer! Que tu! Já não estás a namorar! Com o teu segundo namorado das Américas! Ah! Manel! Quem é que foi-te contar uma coisa dessas? Dizem! Pio caraca! Graciosa! Isto é que acontece a quem já todo mundo sabe! Não! Não! Não penses assim! Não penses assim! Mas assim há! É verdade? Ou é mentira? Não! Não! Estão leim contigo! Estão leim! Estão leim! 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 Mas o que é isso? Mentira! Estão a mentir! Embrou! Eu disse a semana passada! Que estava imenciada! Estás a ver? Essa gente já estava toda a descer! Estava a namorar! Ah! Oh! Eu nem esqueci de namorar com o pequeno! Tu sabes muito bem como é que eu sou! Pois! É para saber como é que tu és! Que já desconfio de tudo e mais alguma coisa! Mas oh! Loucádia! Mas tu tens alguém! Ainda tens alguém! Ah! Manel! Estive imenciada! Por um bom desquizamento! Mas! Pois! Olha! Nada! Mas pronto! Olha! Como a outra diz já na música! Abandonada! Abandonada! Pois é! Abandonada! Da maneira que tu vais! Vais ficar abandonada! Mas é para o resto da tua vida! Mas oh! Oh! Loucádia! O que que tens feito esta semana? Olha! E a sabes! E já tirei! Ah! E tive a driver! Tiveste a driver! Mas tu sequer tens carta de condução! Para estás a ir a driver na... Vou! Nas... Nas... Nas hallways! Nas hallways! Aqui das Américas! Nas hallways! A ver! Mas tu sabes conduzir para aí! Com essas luces todas a pescar! Ei! As luces! A gente vai para um cruzamento! Onde tem umas luces! Aquele pisca! Quando é vermelho! A gente não pode passar! Quando é amarelo! Ah! Vai naquela! Quando é verde! É sempre para a frente! É sempre para a viagem! Oh! Oh! Loucádia! E bem me parece! Tu andas-me aqui a fazer de palhaço! O quê? Ei! Andas-me a fazer de palhaço! Eu creio da chave! Alô! Você que chamou um palhaço! Alô! 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 Meu amigo! Não pode serまだ de palhaço! Mas não tem carne a ver agora porque quando este bom nevezinho você já fica todo cheio de palhaço! Mas você tem uma coisinha aqui a crescer! Aqui, à frente! Oh meu amigo! Mas quem é o meu amigo aqui? Você quer tirar essa coisinha daqui? Quer? Está aqui uma coisinha a crescer? Quer criar? Pronto, já está tirada! Já está tirada! Mete! Ah meu amigo! Mete o coisinha! O bom não é para ficar palhaço! Sim que és palhaço! Oh meu amigo! Mas o meu amigo quem é? Eu sou o palhaço que você chamou! Você ainda está a dizer que andam a fazer de palhaço! Ah senhor! E se chamar Eromilhões vem-me o Eromilhões? Ah não sei! Não sei se vem o Eromilhões! Mas o palhaço vem! Mas o senhor chama-se palhaço mesmo! É palhaço! Eu sou palhaço! O senhor está todo vestido de palhaço! Eu tenho que dar bolas para que você guarde! Oh! Oh! Oh senhor! Mas este é balas de Natal! É palhaço! Está bem que a gente acha que é para o Natal mas... Pegue nesta! Ah meu amigo! Isto é um ovo! É um ovo! Então cuidado que eu posso partir! Ah meu amigo! Ah a outra! Meu amigo ganhou os paus! Espera aí! Tira o ovo para cá! Queres que eu atire? Olha aqui! Há vontade! Ah! Isto não é bala! Não é bala! Pode entrar! Que nem! Ah! O que vale é que ele está a quesir! É tal coisa que é para tu pê! Não sei o meu amigo! Pegou-me aqui um cagaço! Mas que raio! Que coisa aí é esta que tem para cá! Oh meu amigo! Credo! Um ovo ardeito! Pode-lhe mostrar! Jesus! Ah não amigo! Meu amigo sem de sair! Sério estou aqui a falar com a minha amiga é loucada! Imagina! Nunca pensei que viesse aqui para aqui um palhaço! Estou ao que estás a dizer! É que palhaços há muitos neste país! Claro há muitos! É mais um! É mais um! É mais um! Meu amigo o que é que fazes na vida? É só luz! É só palhaçadas! É só palhaçadas! É só palhaçadas! O que é que está a fazer? Eu vim de avião! Eu vim na SATA hoje! A SATA que foi para São Jorge! Depois foi para a terceira! Foi para São Miguel! E nunca parou! Mas essa equipa de futebol nunca chegou lá a tempo! Ah meu amigo! Eu até estou com o juiz azul! 10 filetes! Não! Não me queira ver violente! Não me queira ver violente! Oh meu amigo! Cadê as bolas? As bolas! Estás um bocadinho sem verbo! Olha a guarda de deduzinha! Não! Amasse! Oh meu amigo! Estou aqui! Estás à rasca! Estás à rasca! Estás à rasca! Estás à rasca! Que a tua palhaçada está na América! É que eu é Índia! Estou a estar de choque! E quando eu disse palhaço! A minha amiga louca Índia! Nunca por sombras veio! À cabeça que ia-me aparecer um palhaço mesmo à minha frente! Meu amigo! Eu não sei de palhaço! Quem chama um palhaço! Aparece um palhaço logo! Estão-te a fazer de palhaço! Mas mete o boneco! Desta aqui! Tu boneco! Oh! Mas que vida a minha que eu havia-te aguardado! Meu amigo! Na parra! O carnaval! Olha! Cristina! Custa umas boas dólares! E uns bons erros! Não tenho três dólares! E ainda tenho! Infelizmente! Oh! Meu amigo! Ah! Não tenho! Não sabe fabricar dólares! Oh! Não! Não! Não digo uma coisa dessas! O Obama! Dá a cabo! Dá a cabo da gente! Oh! Não! Amigo palhaço! Estou aqui a falar com a minha amiga Locadia! Não sei se a conhece! Não! Não conheço a Locadia! Oh! Não conheço! Este até spray! Não! Loucada! É um palhaço! Vestido de palhaço! Com uma cabeleira verde! E um boné! Ah! Olhe! Olhe! Isso foi algo que saí daí do armário! Não! Foi um que saí de uma casca de ovo! Ah! Deste ouve o palhaço! Ah! Jesus! Mas vale que o ovo está cozido! É! Cozido! Agora? O que é que tu vais? Oh! 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 Mas que sim! Não consigo sentar-se bem! Oi! O que é... Mas que vida! Já não vares tu o óleo à Locadia! E ainda tem que se ferra! O senhor também é quem? Oh! Oh! Digo eu! Setes aí! Aquele dia, o Graham! Ah o Aló! Ah o Aló! Ah o Aló! Ah a minha massa de praia também para a mente! Andavas na bobra! Ei!! Amabas na boca! A boca do menino, a boca do menino! Sei-te sair, irmão, amigo de palhaço, se faz favor... Mas não tem segundo nome... Não, não tem nome... Não tem, não tem segundo... Só da palhaçada... Só da palhaçada... E viu logo, e viu logo... Olha, mas porque ouvia de... Oh, mas não há tanto dúvidas que isso é! Ei, amassa-te para ele o cado e tudo a meteres os juízes... E amassa-te palhaçada... Olha a leigoa para dentro... Mas que vergonha, olha... Já me dei bolas de Natal e fria fora e tudo... Mas chegasse à acção... O senhor está muito adiantado... trazer já coisas de Natal, bolas de efeitos de Natal! Hoje de Natal está a começar, para a semana começa-se a falar de Natal! E o senhor já comprou muitas ofertas de Natal? Ai o senhor não se esqueça de mim também! Colocar-lhe a massa de praia para a América que já está a fazer! O teu manhão quer um cartazinho aí da América! A massa de louca e eu já pedi isso! O que? Ele quer um passaporte aí da América! Um passaporte! Mas ele já tem um passaporte! O meu amigo palhaço! O meu amigo palhaço! Vais muitas brincadeiras para esses meninos! Vais muitas brincadeiras para os meninos e para as meninas também! Tu não ponhas mais achas na fogueira! O que achas na fogueira? Eu não acho nada! Eu acho que o senhor está a desarranjar do juiz! E o senhor está aqui a passar o Rafael! Só o Rafael tem muitas palhaçadas! Por isso mesmo, acho que o senhor foi de lá! E não quer dizer nada a ninguém! Ah, não, não, não! Não, porra que o senhor vai! Vão-me embora! Vão-me embora! Vão-me embora! Lá vai, cabeleira! Vai tu! Vai, porra que o senhor vai! Vão-me embora! Vão-me embora! Este palhaço! Tem dois palhaços aqui! Este agora desapareceu! Um do outro! Vão-me embora! Vão-me embora! Vão-me embora! Vão-me embora! Já estou a suar muito! Aqui dentro esta farda de palhaço! Vão-me embora! Vão-me embora! Vou ver se vejo outra palhaçada aí para fora! Há muitas palhaçadas aí para fora! É! Há muito ponto de ir pescar! Há muita cara a comer! É! Há! 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 Vá-lo! Pá tua saúde! Sim! Há! Mas que vida é esta amanhã agora, porque eu havia de estar guardado a palhaços cá, há palhaços lá! Há manel, tu não és assim assim! Há na vez que é um palhaço de ferdilha, não cá dia! Ele trouxe-me aqui um ovo cozido, ó, um ovo cozido, tu não a vês, mas às vezes pôs nas internets. Homem, é um ovo, é ovos cozidos, é isso, é ovos crudas, nem sequer vi cá abaixo de buscar um ovo cru grande. Vá que isto estava bem cozido, imagina que isto saía, ficava aqui todo borrado. Ó, meu caderno, me diz-me uma coisa, tiveste a mãe enfeitada para aí. Tive, Manel, tive no Halloween. No quem? Halloween. Halloween, que é o dia das bruxas, que a gente chama aí no Portugal, é Halloween. Tiveste no Halloween, o que é que tu fazes no Halloween? Oh, no Halloween, a gente vai para a casa das pessoas, por aí, cantinhos. Cantinhos? Sim, quatro, que é uns, como é que é que eles chamam, Tricotri. Que é? Tricotri. Oh, mulher, olha aí, eu já nem sei o que te diga, loucádia, eu vou-te contar, eu já estou de riode. Tu estás o que? Estou de riode, 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 se furei. Já cheguei, já cheguei. Oh, compadre. Sempre fui à farmácia, sempre encontrei o tal Calmante. Estou aqui, o Calmante, é o que tinha, onde o Calmante tinha lá na farmácia. Cheira bem, ele cheira bem. Cheira à Lisboa. Cheira à Lisboa. Mas que vida à manhã, olha, compadre. Estou aqui a falar com o Calmante e, afinal, ela já não tem a namorada, já não está terminada. Já acabou tudo. Fá! Está caminhando livre, compadre. Aproveita. Está, ali esteve na highway. Esteve na highway? Esteve a driver. A driver? O que é que eu ia driver lá? Olha, esteve a driver, um carro, o que é que eu ia driver? O que é que achas que eu ia driver? Olha, olha, compadre do mané. Há muita coisa para entrar aí, vai, não há? Há muita coisa aí que se pode entrar. Ah, bota, está a nós. Pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma bicicleta. Ei, uns traques, umas vexas. É? Umas coisas de essa. Ah, não há tanta coisa. Ah, Daniel, diga-me uma coisa. Já pôs de vez abobras, com as cabeças grandes. Ah, já fui, já estive no Halloween. Gostas mais de abóbora menina ou a menina abóbora? Abóbora, boa, doce, boazinha para a sopa. Ah, para a sopa. É, é. E agora, a gente, eu ontem também estive na, na festa graciozense. Ah, foi. Veste lá, fãs, a viste muita gente da graciosa. Poxa, é uma festa graciozense, enfim, foi muita gente da graciosa. Foi muita gente da graciosa daí, para aqui, para as Américas, olha. Vim, a senhora. Ah, o mané, o que é que fazes? Fazes um ovo? Isso é, não digas, isso é uma história que eu vou te contar para a semana. Um ovo? Eu vi uma, eu vi, eu vi o vice-presidente da Câmara, esteve aqui. Olhem, depois foi, eu ouvi dizer que sim, que foi, foi lá representar a nossa Câmara, me disse, para ali, deixa-me um beijinho. Não, não, estava muito busy. Estava muito busy, estava muito busy. Olha, foi também, um senhor qualquer, uns senhores daí, ofereceram uma passagem para a graciosa. Estiveram a fazer uma rifa, não, não sou eu, mas estiveram a fazer uma rifa. Ah, você sabe que ela tinha ganhado a passagem? E a rifa era um bilhete de avião, de ida e volta, dos nars-tex, tua graciosa. Olha, ganha um rapazinho daqui, um homenzinho daqui, daquilo ao L, e pronto, a comida estava toda muito boa. Já falei, olha o Lucado, e qual era a comida que eles tinham aí? Olha, eu não sei explicar bem como é que é que isso chega, mas estava tudo muito bem feitado, com uns dorados, uns guardanapos dentro dos pratos, estava tudo muito bonito, as senhoras da cozinha, eu beijei para elas, que não é Tive Time, tu, ah, tu se picar com elas, tu estás a andar-se tendo. Ah, elas não falam em português. Fala, eu beijei na Tive Time, me tive que ir para outros lados. Ah, tu veste que ir ver outro namorado aí, foi? Não é, seja assim, é, oh, Manel, este é compadre, é muito atorvido. É, porque é muito atorvido, já vais com um décimo namorado. Lucádia, olha, beijos para a semana, ainda não. Ah, está a gostar. Está a gostar. Oh, Lucádia, e vou-me embora, e tem muuuito trabalho para fazer aqui, tenho a estufa para pôr a chocar. Como é, a chocar? Será que a estufa vai dar pente? Mate, um beijinho para ti, e para toda a gente que nos está a ouvir, para esses, a gente... Ah, olha, um beijinho também para ti, a missão só mates, e pronto, e olha, e até para a semana. Até para a semana. Até para a semana, olha, compadre. Compadre, vamos embora, que temos muito o que fazer ainda. Vamos embora, vamos embora, e vamos voltar, amanhã, 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 você está a ver na internet tudo isto? Vai, vai, quando é que o culpado vai para as internets? Vou ver as novelas. Ah, este homem, tu estás a ficar muito... E não é só novelas, está na internet. Olha que as internets, são periguesas. Vem lá, não apéis nenhum vídeo. Qual é o vídeo que está na internet? I don't know, como diz a minha amiga loucada, Tens até para a semana.